Oi gente! E hoje eu vim fazer uma maquiagem com alguns produtos que faz muito tempo que eu não uso ou que eu não tô acostumada a usar. E eu sei que eu tenho essa mania de sempre fazer maquiagem puxando pro tom quente, pro marrom, então eu quero sair meio que da minha zona de conforto e fazer uma maquiagem bem diferentona. Separei vários produtos aqui que faz muito tempo que eu não uso que inclusive eu tô achando que tá um pouco vencido, que tá um pouco podre. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo e se vocês já quiserem uma parte 2, não se esqueçam de deixar o like que quando esse vídeo chegar a 15 mil likes eu trago com novos produtos, produtos que eu tiro lá do baú que eu usava, sei lá, anos atrás. Então espero muito que vocês gostem e vamos começar o vídeo. Já tô aqui com a pele bem limpa e o primeiro produto que faz anos que eu não uso, juro, anos são esses dois primers. Primeiro o Baby Skin, que eu não faço ideia, é a última... Acabou a luz! Eu não acredito! E depois desse apagão eu não consegui gravar mais o vídeo, então deve estar com outro ângulo eu já tô meio diferente, o cacho já tá meio caído porque hoje é outro dia. Mas continuando, um produto que faz muito tempo que eu não uso, que sério, eu nem abri cheirar eu não faço ideia se tem produto ainda. Talvez eu seja um pouco acumuladores que são esses dois primers. Esse é o The Porefessional e eu acho que esse aqui foi o primeiro que eu comprei mesmo, ou seja, há anos atrás. E também tem esse aqui que é o Baby Skin da Maybelline, que eu sinto que eles têm meio que a mesma proposta e o mesmo acabamento na pele. Então eu vou usar o Baby Skin da Maybelline. Tem, tem. Esse aqui tem. E esse primer deixa a pele muito lisinha. Então não dá pra colocar muito dele, senão a base não consegue fixar na pele. Eu coloquei demais, saiu muito, então eu vou pegar só um pouco e colocar nos principais pontos aqui de poros. Um produto que faz muito tempo que eu não uso é corretivo colorido. E várias meninas comentam pra eu usar pra esconder a minha olheira. E eu não faço esse passo por um simples motivo. Preguiça. Eu também sempre esqueço, sempre venho direto com a base. Então eu acabo não usando muito. Mas eu já tive uma época que eu usava bastante esse pitch aqui da linha da Bruna Tavares, que é muito pigmentado. E outro que eu também usava bastante é o corretivo Yellow da Mary Kay, que é super famoso. Mas eu acho que pra minha olheira, o melhor é o pitch, que ele é um coral. Ele, na verdade, é quase um laranja. Vocês vão ver. Olha só como que ele é pigmentado. Vou espalhar aqui com os dedos pra concentrar bem aqui na minha olheira e não passar muito pra baixo nem pra dentro do olho. Um pouquinho de corretivo e olha só como ele fica. Base eu peguei duas, que faz bastante tempo que eu não uso, que é a Time Wise da Mary Kay e também a Color Stay da Revlon. Quem me segue há mais tempo vai lembrar dessa base, que eu falava muito dela, eu usava sempre. Esse verão eu usei pouquíssimas vezes, por isso que eu vou fazer uma mistura dessas duas, que eu usava bastante. A da Revlon é na cor 340, só que ela é muito clara. Ó, em relação ao meu ombro. Muito clara, meu rosto vai ficar muito branco. Então eu vou misturar um pouco com a Beige 6 da Mary Kay. Já fiz uma mistura aqui na minha placa, que como sempre tá bem suja. E a cor que eu fiz não tá nem muito bronzeada quanto o meu ombro, nem muito clara quanto o meu rosto. E antes que vocês falem, vejam o vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês como que fica a maquiagem na luz natural. Eu não fico com o rosto muito esquisito, nem muito escuro, sério. Porque todo vídeo eu recebo esse comentário falando que a base tá errada. Uma coisa que eu sempre fazia era pegar um pincel língua de gato e primeiro aplicar a base. Agora eu tenho certeza que vocês vão se assustar. E depois eu vim com a esponjinha pra polir toda a pele e deixar um pouco mais natural. E muitas meninas perguntam por que eu não coloco base na orelha. E é porque eu tô sempre com o cabelo solto, então não aparece. E eu tenho um pouco de agonia base na orelha. Então como eu tô sempre com o cabelo solto, eu não vejo necessidade de ficar com a base na orelha. Porque depois eu sempre solto e fica assim e não aparece. E corretivo eu separei dois que eu usava demais. O Pro Longwear da MAC, que faz um tempinho, alguns meses que eu não uso. E obviamente o da Natura Aquarela. E eu não tenho usado porque a cor que eu tenho é muito clara. É muito. É a mais clara de todas. E eu não gosto de iluminar o meu rosto. Eu gosto um pouco, mas não tanto. Por isso que eu nunca uso. Vou tentar fazer uma mistura dos dois pra dar certo. Esse aqui é na cor NW25. E vou colocar bem pouquinho aqui. Olha só, gente, como tá mais claro. Parece até um corretivo branco. Mas é corretivo. Agora que eu me dei conta. Maquiagem em bastão. Faz bastante tempo que eu não uso. Então eu peguei esse blush aqui da Vult, que é o 04. Eu lembro que eu já testei. Eu não cheguei a usar muito ele. Mas eu sei que ele é bem bonito. Olha só. Na verdade, como eu tô mais morena no rosto, não tá aparecendo muito. Mas coloquei aqui um pouco. E vou espalhar com a esponja. E saiu tudo. Eu acho que tinha base concentrada ali na esponja. Então eu vou colocar mais um pouco. E espalhar com o dedo. Acho que ficou bem, bem leve. Porque o meu rosto tá mais moreno. Deve ser por isso. Um pó que eu sempre usava é o 01 da Vult. Mas eu não sei se vai dar certo. Porque ele é na cor mais clara. O 01. E ele adiciona um pouco de cor. E pode ser que a minha pele fique um pouco clara. Vou ter que esfumar bastante esse pó. Pra não ficar claro demais o meu rosto. E eu usava o Hoola em toda a maquiagem que eu fazia. Agora que em alguns vídeos eu tô trazendo ele. Vou passar ele com o próprio pincel que ele vem. Eu tô achando que esse blush que eu passei. Ou alguma coisa deu errado. Que a minha pele tá um pouco manchada. Tá meio esquisito. Quem me segue há bastante tempo com certeza vai lembrar o nome desse blush. Dê em pause e comenta aqui embaixo que eu quero ver quem realmente vai acertar. Gente. O blush da Ruby Rose que eu era viciada. É a cor B4. Eu usava sempre. E ele é muito, muito pigmentado. Tipo, muito. Olha só. Eu coloquei só um pouquinho. E olha a cor que já ficou no meu rosto. Já vou deixar aqui porque ele é muito bom. Um produto de sobrancelha que eu nem lembro se eu cheguei a mostrar pra vocês em vídeo. Talvez em vídeo muito velho. Tipo, de 2015. É esse duo aqui da NYX. Eu usava bastante essa cor aqui mais clara. Nas falhas que eu tenho aqui em cima da sobrancelha. Eu vou usar a caneta de sobrancelha da Quintes Berenice. Que também eu usava há muito tempo atrás. E eu amo demais essa caneta. E eu não sei aonde que foram parar as minhas paletas da Bittarra. Aquela da Catherine Hill que eu usava bastante também. Então eu peguei a paleta da Anastasia. Mas eu vou fazer uma maquiagem que eu nunca faço. Uma maquiagem bem diferentona. Eu quero muito fazer uma maquiagem rosa. Algumas meninas têm me pedido pra eu fazer. Vou primeiro começar com o marrom. Porque eu acho que sempre tem que começar com o marrom. Antes de colocar qualquer outra sombra. Mas assim, bem pouquinho. Só pra dizer que tem. Já vou vir pro rosa. Mas pegar bem pouquinho. Porque essa paleta é muito pigmentada. E vou começar a aplicar no côncavo. E tá ficando roxa. E será que foi a sombra marrom que deixou roxo? Ou será que essa sombra é roxa? Ou será que foi o meu pincel que interfiriu nas sombras? Tem essas três opções. Mas esses pincéis eu sempre limpo com uma coisinha assim de tirar sombra. Eu não lavo eles porque eu sinto que as cerdas ficam diferentes. Mas eles ficam sujos, mas sem sombra. Dá pra entender? Eu fiz isso esses dias. Então eu acho que não foi o pincel. Segue o baile. Vou pegar essa sombra rosa e colocar aqui embaixo. Vou escurecer um pouco o canto externo com esse marrom aqui. Vou fazer uma técnica que eu nunca faço. Porque eu acho muito difícil. Que é semi cut crease. Com o pincel língua de gato eu peguei um pouco da base mesmo. E vou fazer só um recorte aqui. Pra colocar uma sombra clarinha. E eu fazia bastante essa técnica quando eu maquiava as pessoas. Mas em mim, gente, eu tenho um grau. Que eu não sei o que acontece. Nem é muito alto. Mas eu realmente não enxergo. Eu tenho muita dificuldade. Até pra fechar o olho. Então em mim eu acho muito difícil. Por isso que eu nunca faço essas coisas assim. Que exigem muita precisão de olho e de mão. Vou pegar essa sombra aqui. Que ela é bem clarinha. Tipo um lilás. E vou colocar nessa parte que eu coloquei o corretivo. Essa sombra aqui que tem mais brilho. E colocar aqui no cantinho. E outra coisa também que faz muito tempo que eu não coloco. É esse pontinho de luz. Nunca mais fiz. E essa maquiagem saiu do controle. Eu não pensava que ia ficar assim. E eu espero que os cílios postiços saibam essa maquiagem. Mas antes de colar. Eu vou usar um delinhador em caneta. Que também faz muito tempo que eu não uso. Eu tô sempre usando o delinhador líquido. Não sei se eu vou fazer um delinhado gatinho. Vamos ver. E eu não vou puxar gatinho. Porque essa caneta já tá ficando bem seca. Então vai ser bem difícil. Vou só fazer aqui na raiz. Pra colar o cílio. Um rímel que vocês sabem. Que eu me apaixonei. Desde a primeira vez que eu testei junto com vocês. É esse da Natura Una. A máscara pra cílios. Extremific. Volume intenso. Que é esse rímel com esse aplicador minúsculo. Então vou aplicar aqui. Mas não muito. É só pra colocar o cílio postiço. E faz bastante tempo que eu não uso cílio. Vou usar esse aqui. Bem pavão de cílio. Que ele é tipo aquele estilo de mint. Achei muito lindo esse modelo. Vou aplicar aqui com a minha cola Acrylex. E eu já volto. Confesso que tinha achado muito estranho esse cílio. Mas eu já tô amando. Gente, olha só que gigantesco. Ai, amei. Um iluminador que faz tempo que eu não uso. É o Sparkling Dust da Inglot. E eu era louca nele. Porque ele brilha muito. E ele é um dos mais pigmentados existentes da face da terra. Vocês vão ver agora. Quem ainda não conhece. Vou pegar com o pincel leque. E o último item é uma coisa que vocês sabem. Que faz muito tempo que eu não uso. Vocês têm sempre visto no Se Arrume Comigo. Que eu só uso gloss. Mas eu já fui muito viciada em batom. Batom líquido mesmo. Eu já gastei tanto dinheiro comprando isso aqui. Vocês não têm ideia. E eu queria usar um batom líquido e escuro. Que faz mais tempo ainda que eu não uso. Só que a maquiagem não saiu como eu queria. E eu acho que não vai combinar roxo com vermelho. Acho que vai ficar um pouquinho too much. Então outro que eu peguei. Que faz muito tempo que eu não uso. É o Duffy da Passa Pra Feministas. Pra ter blogs. Que é um nude meio rosado. Lindo. E mesmo a maquiagem saindo fora do controle. Eu gostei muito do resultado. E eu acho que eu nunca tinha feito maquiagem assim roxa. Gente, eu amei. Mas esse cílio também deu uma valorizada. Amei muito. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. E também me contem um produto que vocês sempre usavam. E pararam de usar. Que tá esquecido aí na gaveta de vocês. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Que é super importante. Se inscrever no canal. E me acompanhem lá nas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Penúltima sexta-feira do Overdose de Júlia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E como prometido. Pra vocês verem como que fica o meu rosto. A base que eu uso na luz natural. Ai, cheio de barulho. E eu até tô achando o meu rosto bem branco. Em relação ao resto do meu corpo. Então é realmente pra vocês tirarem todas as dúvidas. Eu não tô usando a base muito escura. Eu não tô ficando laranja. Eu não tô ficando com cara de barro. Que nem vocês falam. Tá tudo certo. Mas agora sim. Um beijo.